Galerinha, estamos indo levar o Jordan no médico aqui na Flórida pela primeira vez, gente. Sim, eu não sei se eu cheguei a comentar, eu acho que nos últimos vídeos é que o Jordan machucou o bracinho. Gente, o que que aconteceu? Ele tava na cozinha brincando e aquele móvel que fica ali, que coloca a televisão, tem por volta de uns 40, 50 centímetros. Ele tava brincando ali, tinha ali em cima uma pista, sabe, de carrinho, ele tava brincando, ele foi trepar em cima, escorregou. Pra não bater as costas no chão, ele colocou o braço. Só que na hora que ele colocou o braço, ele já sentiu e começou a gritar e colocou a mão no bíceps. Na hora, assim, o chefão falou, nossa amor, machucou, machucou. Só que na hora, gente, não teve nada, não teve roxidão, não ficou vermelho, não ficou inchado. Aí depois a gente ficou observando, né, no outro dia, como ele ficou à noite. Tava tudo bem, gente, porém, já tem dois dias e o braço continua inchadinho, bem pouquinho, mas tá inchadinho, tá diferente do outro braço. Apareceu um roxinho e ele não consegue colocar o bracinho nesse buraco da camiseta. Ele fica com o braço pra dentro e a camiseta por cima. E ele mexe tudo, mexe as mãozinhas, ergue pra cima e pra baixo. Só que na hora que vai fazer esse movimento, ele sente dor, né? E como o Jordan não fala muito bem, a gente pergunta, tá doendo? Dói, dói. Mas ele não consegue dizer pra gente a intensidade dessa dor. A gente resolveu, né, amor? A gente resolveu levar ele no médico aqui, tirar um raio-x, né? Ver como é que tá o braço, se aconteceu alguma coisa, né, gente? Porque pode ser que não tenha quebrado, mas pode ser que tenha, a gente não sabe. Então a gente vai lá, vou mostrar tudo pra vocês. O que der, né, gente? Porque eu não sei aqui como funciona, se pode filmar ou não. Mas tamo indo. Tô chegando no hospital, galerinha. Olha a estrutura do negócio. Ai, Jesus. É 3 mil dólares. Vamos botar o carro nessa zona, né? Ah, vou pagar duas vezes. Não, vamos descobrir junto. Não, você vai pagar do jeito que dá. Agora a gente vai estacionar o carro, vamos ver, né? Ah, meu Deus, vai chorar. Eu tô com a Pri aqui, ó. Nossa, a Pri aqui, sim. Olha, gente. Sem palavras pra ela, viu? Gratidão. Ela tem vergonha de aparecer no vídeo. Galerinha, o Jordan já foi atendido aqui na recepção. Já foi medido a temperatura dele, saturação, febre, essas coisas. E ele tá brincando aqui, ó. Olha lá. Deram um desenho pra ele. É, filho? Yellow. Deram um desenho aqui pra ele pintar, pra enterter ele. Mas o médico já veio. É médico, né, Pri? Ó, gente, tô com a Pri. Ela morre de vergonha de aparecer. Mas essa menina aqui, gente, olha. Olha, gratidão pela vida dela, viu? Porque ela tava trabalhando e ela não fala inglês perfeitamente. Nada? Mas a gente se vira. Ela se vira. Ela mora aqui já há uns três anos, né, Pri? Cara, ela se vira. Ela vai em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. E ela faz as coisas acontecerem. Então, como ela já tem experiência aqui, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Foi ela e o esposo dela, o Rafael. E, gente, eu só tenho que agradecer, cara. Sério, sinceramente. Muito obrigada. E eu vou deixar o contato dela aí, porque ela trabalha com o quê, gente? Ela trabalha, você que tá querendo vir pros Estados Unidos, né? Passear, né, Pri? Que você atende também, né? Passear, até migrar pra cá. Morar aqui. Vou deixar o contato dela. Eu vou pedir pra ela. E ela, gente, ela não quer. Mas eu vou fazer isso de colocar o contato dela aqui. Porque vocês, que tá querendo vir pra cá. Orlando, Flórida. Entra em contato aqui, ó. Fecha tudo com ela. Ela sabe os melhores lugares, tudo, gente. Ó, tô dentro de um hospital. A gente vira aqui. Vamos cortar os custos, né? A gente vai. Gente. Faz tudo pra ajudar o pessoal que tá aqui. Essa menina aqui, sem palavras, tá? Porque, olha, não tem o que dizer. Gratidão, né? Então, obrigado. E agora, gente, a gente tá esperando. O médico já veio falar. Perguntou se o Jordan tinha batido a cabeça, o pescoço. Aí eu expliquei do meu jeito, né? Ah, é. E falei que não. Que ele tinha colocado o braço, né? Na hora que ele escorregou. E tá aqui, gente. Vamos esperar. Aí agora ele vai verificar, né? Vamos esperar. Mas eu quero ver a conta no final. Essa é a minha preocupação. Beleza. Atendendo o meu filho bem. E resolvendo. Ai, Jesus. Fizou uma choradeira. Ó, deixaram a gente aqui. Aí ela falou que tem uma TV, ó. Que a gente pode assistir. Um peixe fora da água. Todo mundo falando inglês, cara. Eu tenho nove meses pra aprender. Pelo menos o básico, né? Porque imagina. Ganhar neném e não conseguir falar. Enfim, a gente tava ficando. Oi, filho. E vamos esperar, né? Pra chamar pra fazer o raio-x. Não demorou, gente. Foi o quê? Uns cinco, dez minutinhos, mais ou menos. Tá com medo? Deixa eu mostrar, gente. O bracinho dele pra vocês. Fica aí, filho. Aproveitar que ele tá aqui. Não dá pra ver, né? Ó, mas... Deixa eu virar pra cá. Deixa eu mostrar o outro, filho. Deixa esse negócio aqui. Pra mamãe mostrar o braço. Pra galerinha. Olha lá. Pra vocês verem a diferença, ó. Não parece, né? Mas pra mim tá inchado. E tem uma bolinha aqui, ó. Ó. Foi aqui que ele caiu e bateu a mão. E falou, ah, muito dói. Então foi aqui, ó. Aqui que tá doendo. E tá um pouquinho roxo. Aí na hora de erguer, fazer o movimento. De colocar aqui no buraquinho. Ele reclama. Vamos ver. Vamos esticar o braço. Vamos esticar o braço. Olha lá. Ele reclama. Vai melhorar, tá? Jóia. Galerinha, vim aqui no carro. Porque já estamos aqui três horas, galera. Três horas. Por quê? Porque esse hospital, cara, tá lotado, gente. Eu vim dar uma atenção pras crianças. Trocar fralda. Dá o que comer. Nossa, filho. E o Jordan, tá bem? Tá bem, filho. Mas ele tá lá dentro. Agora só precisamos saber do resultado, gente. Eu acho que o chefão vindo, ele já traz o Jordan, o resultado e tudo. E a gente já fica sabendo. Cara, então ele ficou solenão. Não, ele tá com a Priscila. Não. E eu saí escondido. Ah, você saiu? Escondido pra ele não chorar. Porque ele tava querendo chorar na hora que eu saí. Mas eu precisava vir pra cuidar das crianças. O chefão vai lá, pega o resultado. E a gente vai pra casa, tá bom? Eu queria ver lá dentro. É uma sala? É uma sala. É um hospital bem grande. E tem dentro? É, é um hospital. Você já foi, né? Uma maca. É. Uma televisão. Uma cadeira. Vamos lá. Vamos lá com os irmãos. Vem pra cá. Vem aí e fica carro. O que você quer? Você quer ir aonde? Hã? Você consegue, João? O Jordan? O que você quer, amor? Hã? O Jordan? O Jordan tá no hospital. Ele já vem, tá? Não precisa chorar não, filho. Tá bom? Não, chora não. O Jordan já vem. Olha como que eles ficam. Longe do irmão. Não precisa chorar. Ele já vem, tá, amor? Tá? Vem, Apolo, pra cá. Vem. Que aí pode passar carro. Olha aqui. Meu Deus. Abaixa o som. Olha a carinha dele. Abaixa o som aí, menino. E o chefinho tá aqui, ó. Meu Deus, ele invocou com essa lesma. Trem nojento. Mamãe, é nojento. Eu confesso, é nojento pra caramba. Mas, tipo, eu tô pegando com o pau, então, com a mão... Filho, mas você não vai virar essa aqui, não? Essa aqui tá de barriga pra cima. Só daí ela já morreu. Eu já matei ela, mas essa eu peguei. Olha lá. Olha lá, é um encolhe? É, é a antena dela. Oi, amor. Você voltou, filho? Olha aqui. Já conseguiu colocar a mão lá no lugar? Agora você consegue pôr, né, filho? O braço ali, amor, me conta. Ai, amor, já chorei, velho, sério. Deixa eu ir aqui na luz. Eita, tranquilo. Fraturou mesmo, quebrou. Amor, me fala como esse menino não tava chorando, amor. Ele é o Jordan, né? Que judiação, amor. Se ele fosse um miúdo, um cristão. Dormiu bem, não acordou, passamos gelol nele, passamos, demos remédio. Quebrou, ele falou que é muito comum isso, acontece mesmo. Depois chamaram o intérprete, é um robô. É um computador que vem e ele traduz sobre o gênero. Aí perguntou sobre questão financeira, eu falei que a gente não mora aqui, a gente é turista, estamos, né? Só turistano. Aí não pegou muito dado meu não, pegou só o nome, não sei como vai ser pagamento, não sei se chega depois. É, igual funciona como todo mundo aqui. Aí eles vão, segunda-feira, tem que ir no ortopedista, ele vai olhar, vai avaliar, e ele talvez já vai dar a sentença se vai engessar melhor, né? Engessar eles vão. Olha lá, já caiu ali, ó. Tá vendo? Como que? Tá correndo e já cai, gente. Pra você ver o quanto é o Jordan, né? É o Jordan, pô. Você é nóis, nóis, né? Olha lá, olha lá. Tá faturado, quebrado, separado. E ele tá aí, ó, correndo e rindo, gente. Olha aí. Os irmãos estavam com uma saudade dele, tá, amor? E aí vai, na segunda-feira, engessar mesmo pra valer, né? Que agora só tá com a tala, né? Só tá com a tala, passar o final de semana. Tá bem, não tem nada a mais, não vai precisar de medicamento nenhum. Ô, meu filho, toma cuidado, filho. Jorge, para de correr. Para de correr, bebê. Eu quebrei meu braço. Você tem que ver o médico colocando a tala nele. Ele todo... É. É o avião. É o avião, filho, é, né? Nem parece que é o Jordan espulhetado. Olha lá, olha lá, não para, amor, um minuto. Filho, cuidado. Carinha, você é muito forte, sabia? Você é muito forte, meu filho. Gente, ele tá com essa tala, ó. Agora ele consegue levantar o braço. Quer dizer, ele tava levantando. Mas assim, ele conseguiu colocar aqui, ó, né? Os médicos lá. Ele não tá com aquela faixa ainda no pescoço, porque é uma tala, não é um gesso. Então não é tão pesado. Né, filho? Mas se engessar, amor, vai ficar uns... Uns dois meses, né? Não. Uns seis semanas, quatro semanas. Ah, um mês e meio? Um mês e meio, imagina. Ah. Criança, rapidão, pô. Ficou assim, dez dias, já tá... Você quebrou teu braço, você nem ficou com gesso, né, amor? Eu quebrei o braço aqui, né? Eu fiquei cinco dias com gesso. Cinco dias, gente. E como que você aguentou, amor, sem gesso? Você não sentia dor? Não. Senti um pouco. A hora que eu tirei o gesso, eu senti um pouco. E hoje, você sente dor? Não. Nada? Não, mas eu tenho medo de fazer muita porra, né? Brincar de queda de braço, essas coisas, eu não sei. Mas você sente que teu braço é mais frágil? Não sei de sentir que ela é mais frágil, mas eu sei que é. É, né? É. E ele quebrou quase igual você, né, amor? Do Jordan foi aqui, galera, ó. Do Jordan foi aqui, assim. Que assim, ó. Na cabecinha do osso, né? Na cabecinha do osso. Quebrou o osso, hein? E o meu foi no meio do braço. E eu não podia gravar lá dentro. É proibido, não pode gravar. Eu tirei algumas fotos, eu vou colocar aqui pra vocês verem. O chavão vai colocar durante o vídeo, né, amor? É. Nossa, Jordan, você papou tudo e agora você tá bebendo uma garrafa de água, gente. E você viu como que ele faz, também? Quando ele tava assim, com o braço em fachadinho, ele fazia com uma mão só. Ele catava as bolachas, colocava de baixo do braço. E ia dando um jeito, pegava a chupeta, coberta com a outra e ia. Igual um robô. E o do jeito, batu. Vai ficar tão triste em ver o bracinho do meu pequeninho. O meu milagrinho assim, né? Foi uma queda tão boba, tão boba. E ele já caiu de tão velho. Outras coisas. O pai vai cuidar. Vamos, mimica o pai hoje, Jordan? Pro pai cuidar de quê? Eu sou só, né? Eu sou só. Galerinha, finaliza esse vídeo não muito feliz, mas eu tenho certeza que o Jordan vai ficar bem breve. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Então, eu despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta bastante aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.